Os caminhos que nos ajudam a alcançar a realidade são bem sinuosos. A história da humanidade evidencia a existência das diferenças. No mundo ocidental, desde Sócrates e Platão, vivemos buscando as razões que permeiam a nossa existência e dessa forma, ao longo dos séculos, o homem tem se transformado com a luta e o esforço daqueles que deram sangue e suor para vencer as grandes batalhas. Nossa luta continua. Continuam as batalhas, as intempéries, a ação do homem sobre a natureza. Convidamos a todos vocês a participarem de mais um ano letivo de muito trabalho e muita dedicação. Queremos agradecer a participação, a colaboração e a parceria de vocês que nos possibilitam essa caminhada. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução, da unidade vai nascer a nova idade, da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão e o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com a união, o pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem, não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar, não vamos deixar uns e outros melar. Eô, 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 eá, que a festa vai apenas começar. Eô, 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 eá, não vamos deixar ninguém desprezar. Eô, 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 eá, eô, eá, não vamos deixar ninguém desprezar.